Meu rastrão da serpente Minha casa é onde der Minha rodagem é onde andar Meu céu é de fogo Sou as asas do carcará Sou as asas do carcará Sou as asas do carcará Pimenta tem derrapadura Litoral, matagresto e sertão Vida, menina, mortícia, verina Poço no bater da alfaia Eu amo frevendo, frevando Nas fogueiras de São João 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 Minha roupa é de couro Costurada com suor Eu sou filho do espinho E não dou ponto sem nó Eu não dou ponto sem nó Não dou ponto sem nó Enraizado nos lajeiro Com as raízes do coração Penso ligeiro, um tiro certeiro O lírio com a solidão O lírio com a solidão Vindando a solidão Enraizado nos lajeiro Com as raízes do coração Penso ligeiro, um tiro certeiro O lírio com a solidão O lírio com a solidão Vindando a solidão E não dou ponto sem nó